Provisão. E provisão, acho que hoje nós já lemos notícias aqui, que o número de missionários que anseiam missões cada vez vem caindo, um declínio muito grande. Por um dos motivos, falta de provisão, né? De igrejas que se comprometem, acabam falhando. Alguma vez Deus deixou de prover no campo missionário, no Uruguai? Você lembra daquela festa que o pai mandou convidar pra festa? Muitos deram, desculpa, comprei uma junta de boi, aí eu não posso ir porque comprei um terreno, tem que laver. E do mesmo jeito até que Deus enviou, falou, não vai pelos valados e traz quem emendiam, quem tiver traga. Assim mesmo é a visão que eu tenho do sustento missionário, que as pessoas pedem oportunidade. Porque houve também igrejas de pessoas como a Igreja Cristã Filadélfia e Marcílio Noronha, na pessoa do pastor, pastor Geraldo Casagrande, que o pessoal de Vitória conhece, pensa em um homem de Deus extraordinário. Extraordinário. Ele e sua família, extraordinário. Essa igreja nos abençoou muitos anos ali no Uruguai, muitos anos ali, nunca falhou, pelo contrário, sempre nos recebia aqui e lógico, chegou um dado momento que nós vimos que a igreja continuou sendo abençoada, então nós chegamos pra eles e dizem, pastor, a igreja está caminhando com as suas próprias pernas hoje, então não, eu acho melhor, tinha um casal de missionário, inclusive, que estava, eu acho que no Nordeste, estava indo pra outro lugar, então nós resolvemos transferir pra eles. Mas essa igreja, hoje, é uma potência, principalmente na área social, mas Deus, ele, quando não vem de um lado, como diz Jesus, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Até das pedras, se Deus está no controle, sabe, Deus vai fazer chover, maná do céu. Amém.